Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 17 de Deuteronômio, um capítulo que fala sobre idolatria, idolatria de qualquer tipo, coloca no trono do coração pessoas ou coisas que não são Deus e que não satisfazem. No verso 1 Moisés lembra que o animal para o sacrifício tinha que ser sem defeito, lembra? Por quê? Porque ele representava aquele que viveu e morreu sem pecado, Jesus Cristo. Verso 2, Deus não faz acepção de gênero, de sexo, quando o assunto é pecado. Homem ou mulher tinha que dar contas de seus erros. Nos versos 2 ao 4, quando uma pessoa fosse encontrada fazendo algo que Deus reprova, o caso deveria ser investigado a fundo, isso é justiça. Para que uma pessoa fosse condenada, diz o verso 6, não bastava o depoimento de uma testemunha apenas, isso também é justiça. Verso 7, caso alguém fosse condenado, os primeiros a apedrejá-lo, no caso de um pecado grave, os primeiros a apedrejá-lo seriam as testemunhas, isso certamente inibiria falsos testemunhos. Versos 7 e 13, ali está escrito, eliminem o mal do meio de vocês. Deus quer que seu povo saia do Egito, mas que o Egito também saia do meio dele. Verso 8, diz, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor. Em situações difíceis ou não, o melhor é sempre estar onde Deus quer. Versos 12 e 13, o mal devia ser eliminado, para que isso inibisse os rebeldes e vidas fossem poupadas. 14 e 15, não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas se insistissem nessa ideia, que fosse um rei escolhido por ele, por Deus, que pai. Deus queria ser o rei de Israel, que fosse sempre uma teocracia dirigida pelo Senhor. Mas vai chegar o momento, e nós vamos ver isso na leitura da Bíblia, que Israel, com inveja das nações em redor, vai insistir para ter um rei humano. E Deus, na sua bondade, ainda tenta minimizar os danos, pedindo a Israel que ele fosse quem escolhesse esse rei. Versos 14 e 15, ainda, Deus misericordiosamente antevê uma situação e já antecipa as orientações. Que pai! 17, o rei não deveria ter muitas mulheres, nem acumular tesouros, pois isso faria com que ele se desviasse, dito e feito, como veremos mais adiante. Verso 19, aqui está o segredo para ser um bom líder, ler a Bíblia todos os dias. Deus orientou que o rei tivesse uma cópia das escrituras e a lesse todos os dias. Se você quer ser um bom líder, um bom servidor de Deus, um bom governante que seja, você deveria também conhecer bem a palavra de Deus e se orientar, se pautar pelos ensinos e princípios que estão ali. E o verso 20, se o líder ler todos os dias a Bíblia, não se considerará superior a seus irmãos, nem se desviará da lei. Aqui, mais uma vez, fica então a recomendação para que os líderes, especialmente, sejam guiados pelos princípios da palavra de Deus. Para começar, se eles lerem a Bíblia, eles vão entender que a liderança deve ser como a de Cristo, uma liderança servidora, não para se exaltar, mas para servir. Que Deus nos ajude a nos orientar pelos princípios, pelos conselhos que estão presentes em sua palavra. Assim, com certeza, a nossa vida será melhor e também tornaremos melhor a vida daqueles que estão sob nossa direção, sob nossa orientação, aqueles que estão mais próximos de nós. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia do nosso líder, nosso mestre, nosso modelo, Jesus Cristo. Obrigado.